Olá pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o professor Marco Mado, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu produzo conteúdo de qualidade aqui no canal e também nos meus cursos online, 100% atualizados, modernos, para que você fique cada vez mais preparado para o mercado de trabalho, na área de tecnologia. Estamos chegando ao final de 2019 e é aquele momento que você para para refletir tudo o que aconteceu no ano e replanejar, rever seus interesses, suas metas, suas prioridades para o próximo ano. Nós somos otimistas, o brasileiro consegue se virar nos 30 sempre. Por mais que a gente tenha crises, que tudo sobe, inflação, preço da gasolina, tudo fica mais caro, ainda assim a gente dá um jeito de se virar e passar por esses momentos e continuar em busca dos nossos objetivos. Em 2018, no finalzinho de 2018, eu tinha uma meta. Uma delas era fechar o ano com pelo menos 10 novos cursos, cursos de qualidade, cursos que possam ajudar as pessoas a obter novas oportunidades no mercado de trabalho. Todo mundo sabe que foi um ano difícil nos últimos anos, muita gente desempregada e sem emprego. Por outro lado, na área de computação, na área da inovação tecnológica, o que não faltam são oportunidades de trabalho, mas tem muito mais vagas no mercado de trabalho do que pessoas qualificadas para ocupar estas vagas. A gente sabe que não é fácil estudar, estudar é difícil, estudar é algo que requer dedicação, determinação principalmente e foco em um horizonte, onde você quer chegar com aquele treinamento, com aquele curso, com aquela habilidade nova que você está desenvolvendo enquanto está estudando. Mas não tem outra saída, né? Se você não tiver a qualificação necessária para o mercado de trabalho, você não vai conseguir as melhores oportunidades e a cada ano vai ficando mais e mais complicado conseguir bons empregos, né? Eu até posso dizer o seguinte, que a grande tendência mesmo é para as pessoas empreendedoras, né? Cada vez mais nós vamos ter empreendedores, porque vai ficando mais difícil você conseguir aquele emprego tradicional, né? E se você tem uma habilidade, se você é capaz de inovar, de fazer alguma coisa, você pode empreender. E a gente tem acompanhado que no Brasil a quantidade de empreendedores, microempresas, MEI, cresce assim exponencialmente, né? E muita gente consegue sucesso, às vezes muito mais sucesso do que se estivesse dentro de uma empresa. Não que trabalhar dentro de uma empresa não seja bom, muito pelo contrário, é ótimo, né? Principalmente quando você é valorizado pelo que você faz, quando é uma empresa que reconhece o valor do capital humano, né? Da inteligência que as pessoas possuem em cada função que desempenham. Ok, pessoal. Mas o que que acontece? Eu gostaria de ter fechado o ano com 10 cursos, eu consegui fazer isso. Aqui eu tenho um exemplo pra vocês do alcance dos meus treinamentos. Eu consegui atingir 38 países. Eu tenho alunos que falam 7 idiomas, ok? Podemos ver aqui que em todos os continentes, praticamente, né? A gente tem aqui um pontinho indicando um aluno presente naquele treinamento. Pra mim isso aqui é fantástico, uma surpresa. E eu sou empreendedor, pessoal. Eu sou empreendedor na área de treinamento. Eu produzo treinamento. Embora tenha uma empresa, desenvolva sistemas, preste serviço para empresas, o meu foco principal é produzir conteúdo, treinamento, cursos. Ok? Estamos no final do ano, né? Estamos aí pertinho de chegar 1º de janeiro de 2020, 1º dia do ano. E eu quero retribuir para todas as pessoas que têm acompanhado o meu trabalho da seguinte forma. Eu preparei para todos os meus cursos. Eu vou mostrar pra vocês aqui a página dos meus cursos. E vou deixar um link aqui na descrição com um presente especial para você que acompanha o meu trabalho. Hoje é dia 28 de dezembro de 2019. A partir de hoje, nos próximos 4 dias, você vai ter a oportunidade de participar de um dos meus treinamentos, um ou mais treinamentos que podem abrir portas de trabalho para você no mercado de trabalho em 2020, na área da tecnologia, na área da computação, na área do desenvolvimento. A oportunidade está agora nas suas mãos. Depende só de você querer. Eu morei fora do Brasil e não é fácil você morar fora do Brasil. Deixar seus valores, sua cultura, as pessoas que você ama no país de origem. Mas, por outro lado, você cresce muito, você aprende muito. E eu lembro do seguinte. Nas aulas na faculdade, os professores falavam a seguinte frase. Switch off. Quando alguém tinha um problema, alguém tinha uma dificuldade. Switch off. Você já ouviu falar que os brasileiros são bem espontâneos, são amigáveis, são hospitaleiros. E você também já ouviu falar que em outras culturas as pessoas são frias. As pessoas nem gostam de se abraçar, por exemplo, para se despedir. Ou quando encontram uma pessoa com a outra, as pessoas não fazem isso. Isso é comum. Até nos filmes você vê. Tipo, filmes onde as pessoas tocam na outra, o cara já olha de cara feio. Por que você está me tocando? Não me toque. Esse tipo de coisa assim. Um tapinha nas costas, encostar no braço, dar um abraço. Isso aí é coisa que as pessoas não têm esse hábito. E tinha o switch off. Porque você vai de um país para outro com uma determinada cultura, chega lá, você encontra dificuldades. O switch off é o seguinte, pessoal. Esqueça o passado, viva o presente. Traduzindo aí para o nosso idioma, aplicando dentro do contexto. Então, por mais que 2019 não tenha sido aquele ano que você conseguiu atingir todos os seus objetivos, switch off, vira página, começa 2020, melhor. E eu estou trazendo para você uma oportunidade para que você se capacite, para que você desenvolva novas habilidades, conheça tecnologias de alto nível, com treinamento de altíssima qualidade, para colocar você em destaque no mercado de trabalho. Entendeu? Então, dedique um pouquinho de tempo agora que você está vendo esse vídeo. Acesse o link que está aqui na descrição, que vai direto para a página onde estou dando de presente para você oportunidade de fazer os treinamentos com condições mega especiais. Nem vou falar o tão especial que é. Vou deixar a sua curiosidade, acessar e verificar. Ok? Vou deixar também aqui, pessoal, um outro linkzinho para a minha lista VIP de alunos. Que são aqueles que recebem em primeira mão todos os lançamentos dos cursos que eu desenvolvo. Então, se você quiser participar e saber com prioridade, com preferência, sempre que eu lançar um curso novo, assina a minha lista VIP de alunos. Ok? Vou mostrar para você agora a página dos meus cursos e vou fazer alguns comentários do perfil de cada treinamento para você conhecer. Olha que bacana. Esta aqui, pessoal, é a página do meu perfil que tem a lista de todos os meus cursos. Neste momento, eu fechei 2019 com 10 cursos lançados. Os últimos treinamentos que eu disponibilizei, eles possuem um título significativo que é Formação Developer. Então, são cursos rápidos. Se você já tem experiência na área da computação, se você já desenvolve, por exemplo, você já sabe criar um aplicativo na plataforma mobile Android, mas você quer desenvolver a habilidade de implementar comando de voz. Só esse tema. Você vai encontrar na Formação Developer esse tema. Assim como telemetria, assim como serviços em segundo plano, assim como trabalhar com, por exemplo, autenticação do usuário através do número de telefone com API Firebase e um monte de outros temas sensacionais. Então, esses aqui são os cursos mais recentes. Formação Developer. Ok? São cursos sensacionais. Aqui você está vendo um valorzinho, mas não se preocupe com esse valor, porque no link que está aqui, você vai ter uma surpresa. Ok? Compare. Acesse o link que você vai ver. Aqui, pessoal, tem na parte de programação, né? Python, desenvolvimento para iOS, desenvolvimento para Android, aplicativos híbridos. Este outro treinamento é focado em web services. Se você precisa integrar o seu aplicativo, o seu sistema com uma plataforma externa, né? Outros sistemas e precisa desenvolver um web service, este curso aqui é indicado para você. Ok? Este outro treinamento é para quem trabalha com Android Studio e não sabe os macetes do Android Studio. Então, aqui são top dicas para o Android Studio, para quem é usuário do Android Studio. Ok? Este outro treinamento aqui é focado em instalação do Android Studio. Embora é um procedimento simples, ainda assim tem pessoas que têm dificuldade em fazer o procedimento correto. E este treinamento ensina como fazer, da melhor forma possível, a instalação e desinstalação do Android Studio. Este outro treinamento aqui é focado em capacitar as pessoas para desenvolver aplicativos. Do zero. Você não sabe nada, você nunca desenvolveu. Neste treinamento, você vai aprender a criar aplicativos para a plataforma Android. É o terceiro melhor curso em português que ensina a desenvolver aplicativos dentro desta plataforma que eu disponibilizo os meus treinamentos. Ok? É um dos cursos de mais sucesso. Tem mais de 4 mil alunos só neste treinamento aqui. Ok, pessoal? Então, estes são os meus cursos. Convido você a acessar agora a descrição deste vídeo. Clica no link para a página de promoção que eu estou disponibilizando e assine a minha lista. Aproveitando, eu quero desejar para você um feliz ano novo que 2020, por ser um número par, né? A gente tem ali a oportunidade de criar muitas parcerias profissionais para que a gente tenha mais e mais sucesso, ok? Espero que você seja meu parceiro, participando dos treinamentos e compartilhando aí o seu sucesso, graças ao que você aprendeu aí nos cursos. Tá legal, pessoal? Tudo de bom para vocês? Feliz 2020 mais uma vez. Espero você lá do outro lado nos meus treinamentos. Tchau, tchau.